Eu lembrei que agora do Halil Gibran Halil, que escreveu O Profeta, tem um trecho do livro que ele mostra, ele fala o seguinte, a Bíblia é o livro de Deus até estar fechado. Quando se abre, é o livro do católico, do protestante, do ortodoxo, né? E realmente, e a sua pergunta, ela me demanda uma problemática. Como é que eu posso falar de uma leitura sóbria da Bíblia sem cair no relativismo, cada um interpreta o que quiser, Abel prazer, e ao mesmo tempo sem cair também num descaso, Deus falhou na comunicação dele. Bom, lembremos que isso não se dá apenas com a Bíblia, mas com quase tudo que há entre nós. Pegando uma paráfora, usando como metáfora Babel, desde que Babel começou no mundo, até nos idiomas, nós não nos entendemos mais, mesmo falando a mesma coisa. Então, como é que eu entendo isso? Em primeiro lugar, eu vejo um milagre na Bíblia. Sabe qual é o milagre? Mesmo em meio a tantas interpretações, mesmo em meio a tantas dificuldades que você admitiu, você é um homem culto, a Bíblia, a mesma Bíblia que trouxe dificuldades a você como jornalista, é a Bíblia que lá na cadeia muda a vida de um camarada com escola primária, que era um assassino com Tomás. Então, essa mesma problemática me gera uma, não vou dizer perplexidade, mas uma curiosidade intelectual. Porque se ele é um livro que causa dificuldades num jornalista culto, pela lógica humana, vou ser bem aristotélico agora, cartesiano, né, diria, pela lógica, essa Bíblia não deveria nem interessar para aquele camarada semi-analfabeto que está na cadeia lá, revoltado com Deus e o mundo, que cresceu sem pai e que mata sem piedade. Não deveria interessá-lo. Mas, de alguma maneira, um padre, um pastor ou outro preso joga essa Bíblia lá e esse cara muda de vida. Ele é tocado por aquele texto. Ele é tocado por aquele texto. E é o mesmo texto, acabei de voltar agora de um congresso de arqueologia, de teologia nos Estados Unidos, com mais de 20 mil acadêmicos do mundo inteiro, é o mesmo texto que serve de tese de doutorado. Meu primeiro doutorado foi sobre a Bíblia, foi sobre o Evangelho de Lucas. Eu fiz um doutorado da Católica sobre isso. Eu fiz um pós-doutorado sobre Bíblia. É a mesma. Então, em que pese o reconhecimento das dificuldades, é em meio a essas dificuldades que talvez está algo sobrenatural. Porque esse livro, ele desperta as consciências. Embora eu fiz o apelo aqui da tristeza das pessoas não lerem mais os clássicos, até dei o exemplo de alguns deles, mas dificilmente uma pessoa provinciana se interessaria por ler a Ética Nicômaco. Dificilmente. Nem entender. Agora, dificilmente também o intelectual ia se preocupar em gastar fosfato lendo a história da Turma da Mônica. Mas a Bíblia é um livro que ela perpassa do acadêmico ao provinciano. Do milionário ao que vive na Choupana. Do brasileiro e do estrangeiro. É um livro quase atemporal. É um livro que me causa fascínio. Porque eu não encontro na história da humanidade, de todos os livros produzidos, nenhum que traga tais frutos como esse chamado à Bíblia Sagrada. Nem o Alcorão, nem o Bhagavad Gita, Livro dos Vedas, outros livros religiosos, não tem essa força atemporal que ela possui. E aí E aí Obrigado.